Olá, eu sou Maite Galto, gerente de programas da Oxfam Brasil, e hoje eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre o aumento da fome e da insegurança alimentar durante a pandemia no mundo todo. Desde 2020, a Oxfam vem acompanhando o risco de escalada da fome no mundo todo em consequência da pandemia de coronavírus. Já em 2020, nós apontamos em um relatório lançado em julho sobre o risco eminente de aumento da fome pelos impactos que a pandemia traria principalmente para as ações humanitárias e para os impactos econômicos nos diferentes países. E o que o relatório que nós lançamos recentemente nos traz é que, infelizmente, a grande preocupação que a gente tinha sobre a escalada da fome no mundo e da insegurança alimentar, infelizmente, estão se comprovando. O que o nosso relatório traz é que, se os governos não tomarem medidas rápidas e urgentes para o enfrentamento da fome e da insegurança alimentar no mundo, até o final do ano, nós vamos enfrentar o triste cenário de 11 pessoas morrendo em decorrência da fome por minuto no mundo todo. E esse número vai ser maior do que o número de vítimas fatais de Covid que nós temos. A gente acompanha, vem acompanhando a situação da fome nos os principais territórios que estão em conflito. Os focos de forma extrema que o relatório aponta são países como o Iêmen, a República Democrática do Congo, o Afeganistão, a Venezuela, a região do Sahel, na África, Etiópia, Sudão do Sul, Síria, o Sudão e o Haiti, como os países que tiveram altos percentuais de aumento da fome e que estão enfrentando as principais consequências da pandemia. E o relatório aponta como principais fatores o que a gente está chamando dos três Cs. O primeiro C é a questão dos conflitos armados, que os países que vivem em situação de conflitos armados têm uma situação bastante preocupante pela dificuldade ou pelo bloqueio do acesso às ações humanitárias, às ações de emergência que ajudam a debelar a situação de fome no país, os próprios impactos sociais e econômicos que estão associados à Covid como o segundo C desse conjunto, e o terceiro C é a questão das mudanças climáticas, que vem trazendo diferentes consequências para diferentes regiões e países do Brasil, do mundo todo. Há países que enfrentam os três cenários, que estão numa situação de conflito, estão enfrentando os impactos sociais e econômicos da Covid-19, e também enfrentam diferentes desastres e situações relacionadas às mudanças climáticas, e outros países que enfrentam algumas questões específicas em relação a isso. E, além desses focos de fome extrema, nós temos três outros países que estão sendo acompanhados e monitorados pela Oxfam, que são o Brasil, a África do Sul e a Índia, como países emergentes, como potenciais emergentes epicentros de aumento da fome durante a pandemia. A situação do Brasil, nós já vimos apontando, desde o meio do ano passado, a preocupação com a escalada da fome, principalmente a partir da revelação dos dados do IBGE, da Pesquisa de Orçamento Familiar, referentes aos anos 2017 e 2018, que já apontaram que em 2018 a gente tinha 10 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil, bastante antes da pandemia de coronavírus começar. No final do ano passado, a rede Pensam, em parceria conosco e outras organizações, a gente fez o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Brasil durante a pandemia, onde o nosso relatório aponta que, ao final de 2020, 19 milhões de pessoas estavam em situação de fome no Brasil. e, em situação de insegurança alimentar, a gente tinha 116 milhões de pessoas no país vivendo nessa situação, entendendo o que é a insegurança alimentar. A insegurança alimentar é dividida em três níveis, grave, moderada e leve. A grave é a situação de fome, a moderada é uma situação bastante preocupante, onde as famílias nessa situação estão quase em uma situação de fome, e a insegurança alimentar leve é uma insegurança alimentar onde diferentes famílias têm dificuldade ou precisam reduzir a qualidade ou a quantidade dos alimentos que consomem para conseguir se alimentar. E, no caso brasileiro, a gente tem mais da metade da população, 55,2% da população brasileira em situação de insegurança alimentar. E, também, esse inquérito nacional, ele traz uma questão muito importante, que é a questão da desigualdade também na situação da fome. No Brasil, por exemplo, 11% dos domicílios chefiados por mulheres estavam em situação de fome, e outros 15% desses mesmos domicílios chefiados por mulheres estavam vivendo em uma insegurança alimentar moderada, ou seja, 26% dos domicílios chefiados por mulheres vivem em uma situação de insegurança alimentar preocupante, porque ou já estão em situação de fome ou estão bastante próximos disso. Se a gente for olhar para a questão racial, a gente também tem uma desigualdade bastante importante de pontuar, de que, enquanto quase 11%, 10,7% dos domicílios de pessoas negras estavam em situação de fome em 2020, comparado com 7,5% dos domicílios de pessoas brancas, e em situação de insegurança alimentar moderada, a gente tinha quase 14% dos domicílios de pessoas negras. E a gente tem também a desigualdade rural e urbana, quando 12% dos domicílios rurais estavam em situação de fome no Brasil até o final de 2020, comparado com 8,5% dos domicílios urbanos. E um dado que nos chamou a atenção também nessa pesquisa no final do ano passado, e que foi lançada agora em março desse ano, é que, além do impacto que a pandemia tem nas populações mais vulneráveis, nos grupos mais vulneráveis, a gente notou também um aumento do percentual de famílias vivendo em situação de insegurança alimentar leve, que praticamente dobrou. A gente tinha em 2018 20,7% de famílias vivendo em insegurança alimentar leve, e no final de 2020 a gente tinha 34,7% de domicílios em situação de insegurança alimentar leve. Então, tudo isso são fatores que vão demonstrando para a gente o impacto que a pandemia tem sobre as famílias, as questões de desigualdade dentro desse grupo, e as medidas que também a gente precisa tomar para que essa situação melhore nos próximos meses e que a gente consiga retornar aos patamares de 2014, que foi quando o Brasil saiu do mapa da fome. É fundamental que os governos passem a adotar as medidas emergenciais necessárias para que a gente consiga debelar essa escalada da fome a partir de agora. E, para isso, existem algumas ações que são bastante necessárias. No nível global, eu destacaria fornecer assistência emergencial para salvar vidas agora. Os governos precisam apoiar e financiar as ações que as organizações das Nações Unidas fazem para garantir que os subsídios necessários ou os alimentos necessários cheguem às famílias e às pessoas, principalmente aquelas que estão em áreas de conflito e que muitas vezes não têm acesso a algum alimento. Garantir que essa assistência humanitária, que essa ajuda humanitária para essas populações e esses países de fato chegue nos territórios. E a gente precisa, de uma maneira mais ampla, construir sistemas alimentares que sejam mais justos, resilientes e sustentáveis. Os governos precisam se comprometer com isso nas próximas reuniões, nas próximas cúpulas para discutir políticas de alimentação e combate à fome para que, do ponto de vista global, a gente tenha sistemas alimentares que sejam mais justos e que tenham mecanismos de resiliência, de enfrentamento de crises como essa que nós estamos enfrentando hoje no mundo todo. No caso brasileiro, nós temos uma necessidade bastante premente, que é de, estando a gente ainda em uma fase bastante crítica da pandemia, a gente precisa garantir que as famílias tenham condições de se alimentar. Então, a nossa proposta é, inclusive, retomar a discussão acerca do auxílio emergencial, para que a gente consiga retomar os patamares e os critérios de 2020, porque se a gente pensar que a gente teve todo esse aumento da fome no Brasil ao longo de 2020 com um auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 ainda vigente, a gente consegue imaginar qual que é a tendência do que vai acontecer com a situação de fome no Brasil agora em 2021, considerando que durante o primeiro trimestre do ano não houve auxílio emergencial vigente e que, quando ele voltou a estar implementado, ele voltou com parâmetros bastante diferentes, reduziu drasticamente o número de pessoas beneficiadas e reduziu também drasticamente os valores que são pagos por pessoa ou por família. Então, é urgente que o Brasil revise esses critérios, porque os impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19 vão durar muito mais tempo e a gente precisa garantir que as famílias tenham condições de se alimentar. Aliado a isso, existe a discussão sobre as políticas de transferência de renda permanentes, que também precisam ser não só encaminhadas pelo Executivo Federal como pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional, mas sim garantir que haja uma ampla discussão com a sociedade brasileira para que a gente defina quais são os critérios e os valores, a estrutura de políticas públicas que, de fato, vai alavancar a redução das desigualdades e a redução da fome no Brasil. E um último ponto fundamental, que é sempre a questão colocada de como que a gente paga a conta dessa retomada econômica e social do Brasil, que está na discussão de um dos principais pontos, que é a reforma tributária, que está em discussão no Congresso Nacional, e a nossa demanda é que seja uma reforma tributária que seja justa, que reduza as desigualdades e que transforme o sistema tributário e fiscal brasileiro em um sistema progressivo e não regressivo, como ele é hoje, com a devida taxação de lucros e dividendos, com a efetiva discussão da regulamentação do imposto sobre grandes fortunas e de que maneira que a gente consegue fazer com que o nosso sistema tributário e fiscal deixe de punir os mais pobres e que a gente tenha uma cobrança mais equitativa e igualitária no país. Legenda Adriana Zanotto